José Escuta aqui o teu amigo e deixa essa mulher do cão José, deixa de ser como Tá cego de amor, mas por favor abre esse olho José, essa mulher é uma decepção A gente aqui conversando e ela com outro no colchão No seu colchão Oh José, tanto que eu te avisei feliz Na farmácia você encontra remédio pra todo tipo de dor Menos pra alma do chifre Mais um sucesso de 20 imperador Oi imperador do piseiro José, deixa essa mulher Toda vez que você sai ela volta pro cabaré Oh! Tu fica aí na ilusão, não tá sendo amado não Escuta aqui o teu amigo e deixa essa mulher do cão José, deixa de ser como Tá cego de amor, mas por favor abre esse olho José, essa mulher é uma decepção A gente aqui conversando e ela com outro no colchão O José, deixa de ser como O José, deixa de ser como Tá cego de amor, mas por favor abre esse olho O José, essa mulher é uma decepção A gente aqui conversando e ela com outro no colchão Vapo, 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 vapo O problema não é pra doar, José Mas se confiar novamente Se é 20 imperador É um novo som de paredão Vapo, vapo, vapo